São 27 anos de história e nos últimos anos a Conrado Empreendimentos vem prospectando o mercado imobiliário aqui em Balneário Perequê e agora vem trazendo muitas novidades. A sede da Conrado Empreendimentos na região se firmou em Porto Belo, visando aproveitar o boom de crescimento no mercado imobiliário na cidade. Porém, isso não representa limites, já que a expectativa é investir nas cidades vizinhas também. Também, Itapema é um dos municípios onde os negócios já começaram a acontecer. Um negócio alavanca o outro. Nós iniciamos aqui em Porto Belo e já alavancou o negócio em Itapema, bairro de Morretes, já temos um lançamento que está sendo feito agora, já nesses próximos dias, um pré-lançamento de venda, construção para início daqui a um ano. Nós iniciamos um empreendimento, está iniciando esse segundo, e agora no segundo semestre inicia mais dois empreendimentos. Já tem mais dois, três em vista. Então, acaba acontecendo, né? Você está aqui, o teu entorno acaba movimentando e acaba acontecendo. Então, naturalmente, vai acontecer negócios ao entorno também. Diante da análise de oportunidades de bons negócios, a diretoria tem grandes expectativas ao investir na região, já que o foco da Conrado Empreendimentos é entregar qualidade. Eu me sinto bem aqui. Por quê? O mercado aqui do litoral de Santa Catarina é um mercado bem seletivo. Então, as pessoas que vêm para cá são pessoas do bom poder aquisitivo, de um bom público, né? E os produtos são de qualidade. Isso que me chamou a atenção. Porque a nossa empresa tem mais de 20 anos, nós acabamos fazendo o ISO 9001. Então, a gente entende bem o que é qualidade, o que é certo, o que não. E o mercado aqui embaixo é um mercado de qualidade bacana. Então, isso que nos chamou a atenção. Então, a gente se sente bem aqui, produzindo produtos de qualidade, porque é o que o mercado daqui pede, né? Então, fica confortável para nós trabalhar aqui. Eu me sinto bem. Buscando reconhecimento e visibilidade, além de oferecer empreendimentos focados em qualidade, a Conrado Empreendimentos traz em sua campanha uma atriz global. A Glória Pires, nós temos um consultor, e ele gosta muito de se trabalhar com nomes e pessoas motivadas, pessoas públicas. E a Glória Pires é uma figura que o Wagner conseguiu o contato com ela e acabamos acertando para ela fazer uns comerciais para nós. Mas só que ela se identifica muito com uma pessoa, com a mulher que compra o imóvel. Então, ela passa aquela imagem, aquela confiança. Então, isso aí nos chamou muita atenção e o público tem aceitado muito bem a mensagem que ela tem passado. E ela tem falado dos produtos. E isso é bacana.